Recentemente eu descobri um simulador de árbitro na Play Store. Como eu tava sem nada pra fazer, eu baixei e fui jogar. E o meu objetivo nesse vídeo vai ser fazer uma autocarreira de árbitro realista. A gente começa nos jogos de rua e o nosso objetivo vai ser chegar lá na Série A. Primeira coisa aqui é definir o nome do meu árbitro, que vai ser aqui Daronco. Boa. Olha, esses aqui parecem mais com Daronco. Cara, vamos com esse aqui. O nosso primeiro jogo aqui vai ser o The Junction contra o Spectre. A gente começa no jogo de rua até subir pra Série A. Então tá, começou o jogo. Já veio uma falta que eu tenho que clicar. O Gustavo do Spectre deu uma cotovelada no oponente. Pô, já começa assim, Gustavo? Esse é o Gustavo, ele não tem nenhum aviso. Então significa que ele é um jogador agressivo. Mas já vamos de amarelo aqui pro meu mano Gustavo, né? Na avaliação ali, continua em Sink, então significa que eu acertei. Os caras vão fazer o gol, hein? Vai fazer o gol. Quase, defendeu o goleiro. Gol dos caras, a gente vai ver no VAR que estava legal. Gol legal, gol legal. Vou aceitar. 1x1, vamos ver se tá legal o gol. Tem que chamar no VAR sempre, imitar a habilidade brasileira aqui. Olha o Benji ali. Gol completamente legal, vamos aceitar. 1x1, por enquanto o jogo tá bom, hein? Mais um gol, será? Cheque de falta, o Alamila do Spectre escorregou e caiu no campo sem fazer nenhum contato com o adversário, então ele simulou. Mas por ele ter escorregado, não é a simulação, né? Então a gente vai só ignorar. E eu acertei, tá 5,0 ainda. Falta na entrada da área, o Juan Cruz deu uma cotovelada no oponente. Os caras gostam da cotovelada, hein? Vamos ver o Juan Cruz aqui. Não tem nenhum aviso, o Juan Cruz também. Fazer a mesma coisa do outro lá, vai ser amarelo. Falta pro The Dream Team. Vai ser gol na falta? Não saiu gol na falta. Beleza, acabou o primeiro tempo, por enquanto 1x1. Gol do Ortega, vamos ver se tá legal. Ele ficando no VAR sempre, pra não fazer merda. Gol legal, gol legal. O Ortega entrou na área, fez o golaço. Cheque de falta no meio campo. Começou a falar mal do oponente? Pô, vamos de advertência verbal aqui, pra ele ficar quietinho um pouquinho. Bola caída. Minha avaliação caiu pra 4,9, então eu fiz alguma coisa errada aqui. Pô, o nome do jogador, cara. Lapa Leite. Golaço do Mata, ok. Vamos ver se não tava impedido, né? Não deu tempo. Acabou o jogo, avaliação 3,3. Aquele gol ali no final me ferrou. E foi justamente ele aqui, ó. Gol marcado de impedimento. Não deu tempo de clicar no VAR, tem que ser muito rápido pra clicar. A gente precisa fazer 100 pontos aqui pra ir pra série C. Por enquanto a gente não faz jogo de rua. Nosso próximo jogo agora aqui vai ser os Panteras e os Desafiantes. Ainda estamos nos jogos de rua. Está nevando em menos 5 graus. Beleza, bora lá. Jogo começou, já veio uma falta aqui. O Gaia do Challenge disparou a bola intencionalmente com as mãos pra aproveitar o ataque perigoso. Amarelinho pro Gaia, né? Vamos lá. O Gaia amarelado fazendo a jogada, quase que faz o gol. Mais uma falta. O Marinho do Panthers empurrou o oponente pelas costas. Empurrou pelas costas, vamos de advertência verbal por enquanto. Por enquanto estamos bem. 5 de avaliação. O jogo não está acontecendo muita coisa. Mas ó, vai ser um gol agora, eu acho. Rase, goleiro, defendeu. Mais uma falta aqui. O Moreno do Challenge tocou a bola com a mão enquanto eu segurava. Amarelinho, falta pro Panthers. Acabou o primeiro tempo, 0x0 por enquanto. Olha o marcatone entrando no meio de todo mundo. Caralho, quase que fez o gol. Golaço. Golaço do Panthers. Vamos ver se não está impedido. Eu acredito que é o Panthers, não, né? Pablo vai tocar ali pro Gabriel. Vamos ver o Gabriel se não está impedido. Condição legal. Gol legal. 1x0 Panthers. Olha o Gabriel, vamos marcar mais um, Gabriel? Quase que o Gabriel marca mais um, hein? Marca Antônio patou. Marca Antônio patou. Gol legal, eu vi. Nem vou chamar o VAR. 1x1 no placar. Falta. Ribeiro pisou na perna do oponente. Pô, pisou na perna. Vamos de amarelinho, né? Que não mostra a gravidade aqui, ó. O jogador não está com nenhum cartão. Vamos de amarelinho. 5 de avaliação ainda. Ó o gol do Pablo. Quase, nem goleiro defendeu. Caralho, que assistência do goleiro, hein? Que assistência do goleiro. Gol legal. Acabou o jogo. O jogo 5 de avaliação, acertamos tudo. Nosso objetivo é subir para a Série C. Falta muito pouco. A gente está com 67 pontos. O próximo jogo aqui é o Golden Hurricane contra o Challengers. Então, vamos lá. Começou a partida. Já tem uma falta aqui. O Iglesias, Iglesias, não sei. Do Golden Hurricane pisou na perna do oponente. Eu vou tomar uma amarela aqui, Iglesias. Eu começou bom. Oito minutos, o cara vai tomar uma amarela já. Ó o Edgar, vai fazer um golaço. Golaço, o Edgar. Não mandei olhar no VAR, tá? Legal. Quer ver? Legal, gol legal. Mais um, Edgar? Mais um. Que isso, Edgar? O Edgar, mais um do Edgar, craque de bola. O Edgar, porra, Edgar. Segurou intencionalmente o adversário pela camisa. Edgar, vou te dar uma advertência verbal que tu marcau dois golaços, mano. Vou te dar essa moral. Alguns áreas. Tocou no Nicolas. Quase que fez o gol. Falta. O treinador começou a gesticular ativamente pro arco principal. O treinadorzão, advertência verbal por encontro. O Edgar é craque, hein? Vai marcar mais um gol de garipa e roubar a bola dele. Falta. O Ortiz do Challenge aceitou a perna do adversário na luta pela bola. Hum... Ortiz, eu vou dar o primeiro amarelo do jogo. Ortiz, você vai ganhar uma amarelinha aqui, viu? Gol dos caras. Golaço. Vamos ver se está impedido. O Lopes vai tocar pro Nicolas ali embaixo, ó. Olha o toque que ele dá. Se liga, ó. Olha isso. Ah, não. Foi Iglesias. Tocou no Nicolas. Nicolas enquanto sou legal. O legal. Jogo tá bom. Dois a um no primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Bom, começando o segundo tempo aqui agora. Cheque de falta. Carlos parou intencionalmente a bola com as mãos pra evitar ataque perigoso. Que era a chance clara de gol, hein? Agora eu tô em dúvida em ter a questão do vermelho. Ele não tem nenhum cartão ainda. A chance clara de gol, não reparei se era o último homem. Eu vou dar um amarelo só por conta disso. E foi o gol de falta do Edgar. Edgar é crack em head-trick na partida. E eu acertei que tá 5 de avaliação. 3 a 1 pro Thiago de Espoio de Ponto. O Guerreiro joga perigosamente o pé alto. O pé alto eu vou dar uma advertência verbal, hein? O ex-KGD se afastou do oponente. Pois se se afastou aqui alguma tradução errada porque o jogo tem um português de Portugal. Eu vou colocar a advertência verbal pra não ficar feio. Tava certo. Tá 5 de avaliação ainda. Cheque de falta. O Guerreiro tropeçando o próprio pé que é o no campo. Ignorar. Se não acontecer nenhum erro, é a verdade perfeita. 5 de nota. Pô, logo que eu falei. Kleber interrompe a oportunidade de contra-ataque do oponente. Pô, Kleber. Amarelinho. Amarelinho, Kleber. Ó, tá perigosíssima, pô. Não fizeram gol, pô. O jogo tá acabando. Acabar. Acabou. Nota perfeita pra gente. E com isso a gente subiu pra Série C. E aquele dia me fala que eu vou estar com uma árbitro profissional no próximo jogo. E me pergunto o que eu quero falar. Vou falar que eu quero me tornar o melhor árbitro do mundo. E eu ganhei 690 seguidores falando isso. Nossa primeira partida de hoje vai ser justamente o Uruguai-Peru. E logo no comecinho da partida a gente já teve uma falta do Martínez do Peru empurrando um oponente pelas costas. Dei uma advertência verbal pra ele pra já não começar o jogo dando amarelo logo de cara. O Peru já abriu o placar com o Martínez, mas após eu dar uma olhadinha no VAR eu verifiquei que o gol tava impedido, então eu recusei o gol. Após isso a partida começou a escantar e o cabelo do Peru e o Francisco do Uruguai já começaram a brigar. Dei amarelo pra cada um pra apaziguar a situação. Logo em sequência o Uruguai foi lá e abriu o placar com seu camisa 11, Alamila. Gol completamente legal. O cabelo não parou naquela primeira briga e já pisou no pé do jogador do Uruguai. E com isso dei mais um amarelo pra ele expulsando o primeiro jogador do Peru na partida. O Facundo atingiu duramente o adversário por trás e com isso eu dei vermelho direto pra ele. Com dois jogadores a mais em campo o Uruguai foi lá e ampliou pra 2x0 com o Luiz. E o Peru, mesmo com dois jogadores a menos em campo, diminuiu o placar com o Martínez. 2x1 no placar. Como não dá pra elogiar o Peru tão cedo nessa partida, o Thiago foi lá e atingiu o oponente por trás e tomou mais um vermelho direto. Três jogadores expulsos do Peru. E a partida terminou em 2x1 com nossa avaliação sendo 5. Habitagem perfeita no jogo. Logo após a partida eu recebi o e-mail de uma fundação de caridade querendo mil dólares em ajuda pra salvar o planeta e eu aceitei a doação. Com isso, nosso próximo jogo vai ser Boa Vista e Aracaju pela Série C. Nesse jogo não tivemos nada polêmico de habitagem, mas foi um jogão. 3x3 no placar. Meu único erro foi não ter parado o jogo porque o jogador se machucou durante a partida. E eu fui cobrado pela imprensa por conta disso. Apitaremos agora Mendoza e Artigas pela Liga 3, mas não falta muito pra gente sair da Série C pra Série B. Estamos com 126 pontos e precisa de 200. Um joguinho aqui com 19 graus e ensolarado. Começou a partida já. Já começa com falta. O Geraldo do Mendoza chutou as pernas do adversário. Vamos tomar uma amarelinha aqui, né, Geraldo? Beleza. Mais uma falta aqui no cantinho. O Ortega do Mendoza saltou sobre o oponente. Advertência verbal. Saltou, acredito que não seja tão forte assim, não. O Javier entra na área. Tomou a bola ao mar. Mais uma falta aqui no meio campo. O Lopes do Artigas não conseguiu alcançar a bola no track e atingiu a perna do adversário. Esse tackle eu acho que é um carrinho, só que não foi traduzido tão bem. Vamos de amarelo aqui, né? Mais um amarelinho. Ó, o do Santos foi meter um golaço. Caralho, quase que o do Santos mete um golaço, hein? É isso. Do Santos novamente, vamos meter agora. Golaço do do Santos. Não vou nem olhar o VAR. Estava legal. Minha avaliação caiu porque eu não olhei o VAR. Mas não caiu tanto, então significa que estava legal. Gol dos caras. Esse aqui eu estou com dúvida, hein? Então vamos olhar o VAR aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no VAR. O Lopes vai tocar ali, ó. Quem vai fazer o gol vai ser o Pedro. Pô, o Faltino está dando condição. O Faltino lateral deu condição total ali, mas foi legal. Olha o do Santos. Falta pro do Santos. Moreno empurrou o oponente pelas costas. Vamos de amarelinho pro Moreno? Hum... Deu retência verbal, na verdade. Vamos de abertência verbal. Faltinho aqui, perigosa pra eles. Não saiu o gol. Seu escanteio. Beleza, acabou o primeiro tempo. Cheque de falta no meio campo. O Gonzalo pisou na perna do oponente. Amarelinho, amarelinho. Ele está sem nenhum cartão, beleza? Amarelinho pra ele. Gol do Martínez. Esse aqui eu acho que não estava legal, hein? Vamos olhar no VAR. Ó, o Martínez está aqui embaixo, aqui. Ele vai passar pra receber já já. O Omar vai tocar nele? Olha o Omar. Não, gol legal. Que bola do Omar, viu? Que bola do Omar. Gol legal. De falta. O Dos Santos não conseguiu alcançar a bola. Mais um carrinho. Ele não tem cartão, o Dos Santos. Dos Santos parece um velho, né? Olha esse aqui. Amarelinho pro Dos Santos. Saindo bastante amarelo nesse jogo, hein? Cheque de falta. Faustino se afastou do oponente. Divertência verbal pro Faustino. Olha o Javier. Não fez gol. Jogo tranquilo por enquanto. Faltinho aqui. O Rafa não conseguiu mais um carrinho. Se eu ver se Rafa tem cartão. Não tem cartão também. Olha o Rafa. Amarelinho pro Rafa. Bastante amarelo nessa partida. Isso. Que golaço. Eu não vou nem olhar no VAR. 5 de avaliação perfeita a nossa arbitragem. Perfeito. Olha a imprensa falando que eu sei ter um gol impedido. Não tava impedido. Se não tava impedido, não houve impedimento. E eu perdi seguidor. Por quê? Se não tava impedido. 20 pontinhos pra gente passar pra Série B. Nosso próximo jogo aqui. Mendoza e Rio Branco pela Liga da Série 6. A gente provavelmente já vai passar pra Série B na próxima. Vamos aqui. 22 graus. Joguinho vai ser tranquilo, acredito eu. Já machucou o jogador aqui, ó. Eu vou ter que parar o jogo. Se machucou o campo, interrompe o jogo aqui. Cheque de falta aqui, saltou o seu proponente, divertência verbal aqui, saltou o seu proponente e já cama de gato. Se eu tiver errado, comenta aí. Olha o Augusto, vai marcar o gol? Perdeu o gol na cara do goleiro, Augusto. Que isso? Cheque de falta, interrompe a oportunidade de contra-ataque. Amarelinho, hein? Amarelinho, no mínimo, assim. Jogo truncado, por enquanto. Nenhum gol. Olha o Rubio, vai marcar. Não, marca o gol. Beleza. Acabou o primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo, por enquanto 0x0 no placar. Cheque de falta. Parou a bola intencionalmente com as mãos pra evitar o ataque perigoso. Amarelinho, né? Ele não tem cartão. Vou dar um amarelo. Tem que talvez até caber um vermelho. Vou colocar amarelo. Beleza, nossa nota continua assim, então tá perfeito. Thiago tocou no Vela. Eu acho que tá repetido, hein? Vamos ver isso aqui. Foi o gol dos caras, mas tá repetido. Ó, o Vela tá na banheira lá. Banheira não, que ele tá marcado. Ó, o Thiago vai tocar no Vela. Nossa, na mesma linha. Por muito pouco, mas na mesma linha. Gol legal do Vela. O Augusto caiu em campo antes de fazer contato com o adversário. Pô, ignorar, então. Foi nada. Augusto, Augusto vai fazer um gol. Quase que o Augusto faz um golaço. Ih, ele pegou a bola de volta. Vamos ver se não dá repetido, né? Ele marcou o gol. Ó, ele fez a jogadaça. Passou no meio de dois. O cara pegou a bola. Ele voltou pra roubar a bola. Gol legal. Lopes começou a falar mal do oponente. Divertei essa verbal pro Lopes aqui pra ele dar uma acalmadinha. Cinco de avaliação. Estamos indo bem. Vamos subir pra série D. Ó, Sereno. Quase que o Sereno faz gol. Falta aqui. Atinge as pernas de adversário de maneira forte. Ou já... Ó, James. Acho que o James tem cartão, deixa eu ver. O James já tem cartão, rapaziada. Eu vou dar o amarelo de novo, né? Porque foi maneira forte. Então ele vai ser expulso. James expulso. O pessoal do Mendoza aí tá com jogador a menos agora. 1x1 no placar. Será que o Rio Branco vai aproveitar? Não aproveitou. Cinco de avaliação. O jogo continua 1x1. E a gente subiu pra série B. Já vamos falar aqui que vai ser uma grande temporada, né? Ganhei 200 seguidores. A gente tá com 3.400 seguidores aqui na nossa rede social. A gente só tem foto muito foda aqui no feed, né? Olha o nosso árbitro aqui é o apreciador de paisagens. Equipe de marketing aqui me mandando um e-mail. Somos uma grande empresa de marketing que oferece um bom negócio. Poderíamos melhorar seu perfil da rede social por 1.100 dólares pra trazer mais inscritos e ganhos. Pô, vou tá aceitando aqui, vai. Vamos tá aceitando aqui. Fazer uma equipe de marketing boa aí pra poder virar um árbitro influencer que tal. E agora o nosso objetivo vai ser subir pra série A. Nosso próximo jogo agora é Uruguai e Argentina. Vai ser difícil. E vai tá logo nevando. E ele ainda já me deu um aviso aqui que algumas equipes tem jogadores superstars em seu elenco. Beleza, começou a partida. Olha o nome do cara. Aguado. E o Aguado sofreu falta. Não, ele que fez a falta. Aguado tocou a bola com a mão enquanto segurava. Pô, Aguadão. Onde é amarelinho já, né, Aguado? Já vai começar assim. Mais uma falta ali. O Ignacio do Uruguai segurou intencionalmente o adversário pela camisa. Faltinha sem nada, só a divertência verbal aqui. Uruguai começou fazendo muita falta, viu? Nossa, falta de entrada da área. O Sanches da Argentina joga perigosamente com o pé alto. Pô, pé alto eu não vou dar amarelo, mas vai ser falta aqui. Falta perigosa aí. Nossa, Gonzalo. Pelo amor de Deus, que batida feia. Gol impedido, eu acho, hein? Gol impedido. Foi gol do Uruguai aqui. Ó, o gol vai ser do Pedro. Vamos ver se está impedido. Tocou no Henrique aqui embaixo, que vai tocar no Fabrício. Ah, não, o Ignacio está dando condição lá em cima, mano. Pô, por que o lateral está lá em cima? É, mas tudo bem. 1 a 0 a Argentina. Faz uma falta, tem que clicar. Ih, quase que eu não clico. O baro da Argentina agarrou levemente a camisa do adversário. Verbal também, igual fiz no outro. Tem que ter critério, rapaziada. Olha o Igor. Tocou no aguado. Vai meter um golaço quase. Olha o Pedro. Tem um atacante chamado Pedro na Argentina. Pedro, isso naturalizou. Beleza. Acabou o primeiro tempo aqui, ó. Acabou o primeiro tempo. Bora para o segundo. Mais uma falta. O Veloso do Uruguai começou a mostrar desrespeito aos fãs. Como assim desrespeito aos fãs, paisão? Respeito aos fãs aí, pô. Pô, uma advertência verbal, né? Não tem como dar amarelo por isso. Nossa, coloquei errado ali. Coloquei falta para a Argentina, mas era a bola no chão. E quase que saiu o gol da Argentina, por causa disso. Cheque de falta. Falta o Noronha da Argentina não conseguiu alcançar a bola em um tackle e atingiu o pai no adversário. Amarelinho, que isso aqui é carrinho. Amarelinho para o cara da Argentina aqui. Falta por Uruguai. 4,9 ali de avaliação. Golaço do aguado. Vamos só conferir se não estava impedido aqui, né? Olha esse aqui, pô. Chutou de primeira. Ó, vai tocar no Veloso ali que é Superstar. Vai tocar no aguado aqui, ó. Se liga. Ele está passando, ele está passando. Não está impedido. Ele não chutou de primeira não, mas foi um golaço. Foi de fora da área. Olha o Barro. Vai meter um golaço. Golaço do Barro. Pelo Veiga ali. Jack de falta. O Ignacio interrompe a oportunidade de contra-ataque. Amarelinho aqui pro Ignacio. Falta pra Argentina. Faz o gol do Fernando ali. Gol de escanteio. Gol legal. Beleza. 3 a 1 Argentina, gente. A gente está dando um baile aqui no Uruguai. Olha o Gonzalo. Nossa, só porque eu falei. Olha o golaço do Gonzalo, pô. 3 a 2. O Gonzalo foi sozinho contra 3. 5 de avaliação. O jogo perfeito. E aí o cara me perguntou aqui qual que é a minha opinião sobre os jogos de viciação de resultados. Vou falar que eu sou para o jogo justo, né? Tem que ser justo aqui. E eu ganhei 800 seguidores. Toma. Recebi mais um e-mail aqui da equipe de marketing. Achamos que fizemos um ótimo trabalho, pois alcançamos os seguintes resultados. Seu perfil tem 444 novos assinantes. Você ganha mil... Caralho, ganhei 1.400 dólares por ganhar 400 seguidores? Que rede social é essa aí que eu quero trabalhar nela, pô? Nosso próximo jogo aqui vai ser o Barquis e Meto e o Posadas. 30 graus. Vai ser um jogo quente. Começou a partida aqui. Já tem falta. O Veloso do Posadas segurou intencionalmente o adversário pela camisa. Verbalzinho pra ele. Olha o Delgado. Vai entrar na área. Falta vermelha. Alejandro acerta o adversário com as pernas estendidas. Se eu tentar tirar a bola, foi bem na entrada da área. Vai tomar um amarelo aqui. Provavelmente vai sair gol de falta, porque nesse jogo sai muita gol de falta, ó. Quer ver? Gol de falta. Falei? Então 1x0 pro Barquis e Meto. Que nominha? Olha o Rodrigues. Quase que o Rodrigues empata. Castro tocou no Rodrigues novamente. De novo o Rodrigues perdeu a bola. Gabriel é o melhor zagueiro do mundo. Olha o Delgado. Falta aqui. O Bernardo do Barquis e Meto chutou as pernas do adversário. É um amarelinho pra ele aqui, pô. Cheque de falta na entrada da área. O Gabriel acerta o adversário com as pernas estendidas. Mais um amarelo. Deixa eu ver se ele não tem nenhum cartão, beleza. Gabriel tá velho. Amarelinho. Falta pro Posadas. Vai sair mais um gol, será? Gol de falta. 1x1 no placar. Olha o Leonardo. Vai invadir na área. Garcia vai meter o gol? Gol do Garcia. 2x1. Virada do Posadas. Nem olhei no VAR. 5 de avaliação por enquanto. Acabou o primeiro tempo. Olha o Rodrigues. Nossa, Rodrigues se for falta. Se afastou do oponente. Pô, se se afastou do oponente aqui eu não faço ideia do que seja, mas vamos de verbal, vai. Falta perigosa. Quase que saiu o gol. Tava certo. Não caiu a nota. Jogo que tá disputado. Que golaço do Rodrigues. Só vamos ver se não tá repetido, né? Que isso. Olha esse passe, mano. Ó, o Pinheiro vai tocar aqui embaixo no Veloso, que vai tocar lá em cima no Rodrigues. E tá repetido. Depois da lenda a bola. Rejeita o gol. Pô, tinha sido um golaço. Mas tá repetido e não tem o que fazer, né? O Posadas tá pressionando muito aqui pra fazer o outro gol. Mas por enquanto não tá conseguindo. Check de falta aqui. O Rodrigues do Posadas não conseguiu alcançar a bola em um tackle. É o carrinho. Riva de amarelinho aqui pra ele. Posadas atacando novamente. Pra Cantônio. Nossa, que passe foi esse, pô? Quer que a pênalti? Caiu em campo antes de fazer contato? Nada, então. Nada. Então em campo, então nada. Caiu em campo, então nada. Se jogou, se jogou. 5,0 de avaliação. Partida perfeita. Olha só, ainda saiu na mídia aqui me elogiando, falando que foi uma partida perfeita. A gente precisa de mais alguns pontinhos aqui pra subir pra série A. Se você quer que eu continue essa série, comenta aí, darão, que é muito bom. Se você gostou desse vídeo, clica nesse daqui que eu virei presidente do Vasco e você vai gostar também.